Fala aí galera de buenas, galera seguinte, muito bem vindos pra mais um vídeo aqui no canal pessoal, dessa vez eu tô aqui no Speed Drifter de Singapura Tô falando um pouco mais baixo porque tem gente em casa hoje, então é meio ruim né, ficar gritando pra atrapalhar eles, então eles não me atrapalham, eu não atrapalho eles, porque é todo mundo de boa Eu vou tá fazendo aqui um vídeo tomando rei da pista do mapa gringo, tem um mês mais ou menos que eu não jogo nesse mapa, mas vamos tentar tomar ele, eu já fui rei da pista, vou tentar pegar ele de novo E é isso pessoal, deixa o like que o vídeo vai ficar cumprido, que eu vou fazer todo o passo a passo e eu vou aquecer com a sombra do atual rei da primeira posição, ok? Bom, eu já tô aqui, vou só aquecer com a sombra dele antes de ir pro rei da pista Eu tô aqui com o pet Elfo Star, estrela Elfo né, Elfo Star, é o que veio com o passo do Star Hunter, o pet que veio com o passo do Star Hunter Eita, peraí E eu vou confessar pra vocês que Às vezes jogar de pet atrapalha, viu galera Às vezes o carro Começa a correr mais do que devia em trecho que é pra andar Peraí, quase hein, em trecho que é pra andar mais devagar Nossa, perdemos aqui a extensão E é isso pessoal, tô reaquecendo no mapa aqui Então vai ter trecho que eu vou ficar muito concentrado Tipo agora Pra errar ali é dois palitos E eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, tá? Desculpa aí o... Se a voz vai ficar baixa Mas ela vai ficar um pouco mais serena aqui pra vocês, tá bom? Então acho que até... Até é bom pra alguns aí que não gostam de muita gritaria no vídeo E afastamos aqui, mas tamo ganhando a sombra, ó Esse aqui por enquanto é o primeiro... Eita, bati, peraí Enquanto ele é o que tá na primeira posição do Rei da Pista É... A galera não... Não sei o que aconteceu Não veio pra esse mapa Porque eu acho que é um mapa muito difícil Sei lá, a galera não deve gostar muito E aí eu nem ia jogar Rei da Pista Mas eu vi a oportunidade, né mano? Aí eu... Eita, bati aqui E ganhamos Ele fez 1,34 se eu não me engano 1,34 e meio Por aí E a gente já conseguiu 1,29 logo de começo Eu consigo 1,25 ou menos aqui E... Deu um tempo alto pro tempo que eu consigo fazer Vamos tentar de novo aqui Ai, flicou aqui Isso acontece quando você dá restart Antes de voltar pro lobby Você tem que dar restart antes da partida acabar Se você esperar acabar e dar restart Ele flica no server BR e também buga E agora vamos tentar fazer um tempo menor E aquecendo a gente vai pro Rei da Pista E como eu acabei de logar pra jogar, pessoal Esse aqui é basicamente o meu treinamento do dia Claro que... Um pouco menos concentrado por estar conversando aqui Ai, perdi a extensão Achei que eu fosse perder a extensão Perdi mais ou menos ela, né? Boa, acertamos aqui Então é basicamente o meu treinamento de hoje, galera É basicamente o que eu jogo de speed drifters também, sabe? Ó, perdi a extensão A sombra vai passar Não dá nada Nossa, bati aqui, véi Aí não dá, né, galera? Aí eu fiz caca Eu fiz muita merda É... Então eu vou deixar bem... Bem completinho pra vocês verem Como é que mais ou menos Eu me preparo pra pegar um Rei da Pista Ou pra diminuir o tempo em um mapa Eita, tem um cachorro latindo aqui, hein, galera Não sei se dá pra ouvir, não Ai, afastei demais aqui Eu acho que eu vou perder a extensão, galera É, não perdi Nossa, eu tô segurando demais, pessoal Um mês sem jogar nesse mapa é bastante coisa, galera Acertamos aqui o Drift Violento Ai, mas batemos Batemos Podia tentar retomar Mas não vou retomar, não Vou mudar da Restart aqui no mapa Pra tentar fazer ele de primeira, né? Fazer ele sem bater tudo Diretão Boa Ah, eu perdi a extensão aqui no finalzinho, galera Faltou um último mini boost ali, ó Como que eu segurei? Meu Deus do céu, véi Ah, mano Tá de brincadeira, véi Meu Deus do céu, véi Eu não vou cortar, mano Se eu cortar esse vídeo aqui Vai ser só, tipo, parte de carregamento e tal Mas Treinamento com a Sombra Quem quiser assistir completo, galera Nem sei quanto tempo vai dar de vídeo Mas vai demorar, mano Vamos fazer um vídeo bem honesto aqui com vocês Um vídeo bem pra vocês verem como que Como que eu Como que eu faço, né, pessoal Quem tiver curiosidade aí E eu tô pensando em tirar esse pet, galera Vocês tão vendo que ele tá ativando bastante? Toda vez que ele ativa Ele aumenta quase 4km do carro Não lembro muito bem E nesse mapa aqui não é muito bom Ficar correndo tanto, sabe? Nesse mapa aqui é indicado a águia, mano Porque aí você vai dando salto Ela vai enchendo o nitro E não, tipo, correr Que num maluco Ó, acertar a extensão Ah, errei Errei Errei, mas tava na frente Ai, meu Deus Esse final aqui é muito É muito ruim, galera Vamos tentar buscar Ah, não Aí não dá Errar uma vez vai Agora errar duas vezes Aí é complicado, mano Eu não tô no meu melhor tempo Ainda mais errando assim É complicado, né, pessoal Vai, vamos mais um pouquinho aqui Quando a gente começar a ganhar Ganhar mais uma, duas Aí eu vou tentar jogar lá Contra a sombra do rei da pista, galera A gente tem que pegar uma consistência antes de ir lá Porque Lá a tentativa é limitada, né, galera Aqui eu posso tentar quantas vezes eu quiser Então se eu for pra lá ficar jogando Que não é um Banzé Eu posso até ganhar da sombra do cara Mas o que adianta eu ganhar da sombra do cara E ficar com o tempo ruim lá Aí vem um cara na oportunidade E me tira também Ou esse próprio cara Vai lá e vê que dá pra me tirar Aí me tira E aí eu, tipo Já não tenho mais os acessos E reseto o rei da pista com ele lá Ai, meu Deus Quase Então tem que pegar um tempo Que o cara olhe E mesmo que tenha erros Ele olha o replay Ele olha e fala Ah, não, mano Perdemos Porque ele vai olhar lá Vai falar Pô, o cara colocou um tempo Que eu não consigo fazer E ainda fez errando Aí você espanta o seu adversário Porque ele vai com certeza Saber que você vai voltar lá E vai corrigir aquele erro Então ele vai entender Que você vai conseguir Colocar um, dois segundos a menos Às vezes E é isso que eu tô buscando Nossa Horrível Nossa, horrível Boa, acertamos Tô pensando em parar De fazer o Violente Porque eu tô perdendo A extensão aqui embaixo Tô pensando em parar O Violente aqui Fazendo o Drift normal Drift avançado normal Demora um pouco mais Puxar ele Mas o Lito dura no final Que é onde mais importa Violente É ajuda É técnica É meta do mapa É massa, né Bom Tentar mais um pouquinho aqui Pra ver se a gente ganha mais uma Se a gente ganha mais uma Eu acho que eu já passo lá Pro rei da pista Tá bom, pessoal? Então como eu tava dizendo O Violente ali Ele é pra ser usado mesmo Ali naquele traçado Faz parte do traçado Só que aqui Tá acontecendo De eu segurar um pouco E não tá conseguindo A duração do Nitro toda Nesse carro Ele não é muito forte Pra Drift Então ele perde muita velocidade Que ele segura mais Fazendo Drift Eu perdi a extensão ali, né Então como ele perde Velocidade no Drift Ele não dura O Nitro até lá Ó, já perdi A duração ali, ó Tá vendo? Então tem que fazer assim, ó Sem Violente Ó, aí eu consegui estender Aí agora é só ir embora, ó Ai, caramba Pulei tudo Meu Deus, velho Boa Bom, tamo ganhando Acho que já dá pra ir lá Pro Rei da Pista Desafiar o cara Ó, já tamo encostando Um pouco mais nas curvas Já tamo ficando Um pouquinho mais Eita, bati aqui Só que eu tava me elogiando Mas já tá soltando Um pouco mais A Gameplay Já tá desenferrujando Um pouco Eu não preciso de tanto Tanto tempo Ó, vamos ver se a gente Extend aqui, ó Quase Faltou o pulinho ali Eu não preciso de tanto Tanto, tanto Tanto tempo Pra soltar no mapa O problema meu É a consistência do mapa Ó, vou bater Um quase, hein, galera Acho que vai dar Em 29 de novo, hein Aí, ó Com um monte de erro Eu dou em 29 de novo É menor do que o em 34 Então eu acho que Eu vou lá desafiar ele Porque aí depois Eu acerto o tempo Lá no Rei da Pista E já era Então vamos lá Pro Rei da Pista Que hoje é sábado Então eu tenho até amanhã Pra poder tá Arrumando esse tempo aqui No caso até de madrugada Ah, não Vou tirar o patch antes, mano Vou trocar de patch Na verdade Trocar de patch Vamos ver se esse patch aqui Ele vai ajudar mais E eu vou abaixar Os gráficos aqui, galera Vou abaixar os gráficos Só pra ter um pouco Mais de FPS Eu acho que eu vou Lá aquecer de novo Não, vou no Rei da Pista mesmo Cadê o mapa? O mapa Tá no normal Aqui, ó Mermaid Island Aqui, ó Ilha da Sereia Tradução, tá? Pra quem quer saber A tradução E vamos Aqui espaço vazio, né? Então é só fazer o tempo Aqui e subir Esse patch aqui Ele veio com Esse carro, né? É o patch desse passe Então vamos ver Se ele vai ajudar Nesse mapa aqui Até esqueci Qual que ele faz Eu sei que ele ativa No minibus Mas acho que ele aumenta 3km do carro Mas eu não sei Por quanto tempo Que fica Acho que é por 5 segundos Eu não lembro Mas já vamos tentar Fazer um tempo Pra assustar, mano O tempo que o cara Vai olhar ali Vai falar Caralho, mano O maluco aqui Vai vir pra Me tirar do mapa Sempre dá uma freadinha, tá, galera? Porque senão Você passa varado aqui, ó É que igual Eu passei varado E olha que eu freiei Se não freiasse Eita Seguramos Mas não dá nada Ó, senda violento Ai, vou errar Nossa, quase, mano Perdi a extensão toda Porque eu tive que frear Desalinhei ali Não tem problema não, mano Não tem problema Porque a gente não tá Enfrentando o rei da pista ainda Então dá pra Dá pra ter essas vaciladas, mano Boa E olha como que os gráficos No mínimo muda bastante, mano Tipo, não tem Eita, peraí O chão, galera Ele não tem a transparência Que ele tinha Lá perto do começo do mapa O chão você via Que ele era transparente Tá ligado? É, em cima, ó Não tem tanto efeito Você não vê o mar Se mexendo em cima Não tem tanta bolha no mapa O jogo tá até bem mais liso, mano Nossa, bem mais liso Sem Que os gráficos no mínimo aqui Eu acho que eu vou usar Só essa configuração Pra poder gravar vídeo, galera Porque Faz menos esforço aqui Pra gravar a tela E aí? Tem um em 30 Tá bom, vai Dá pra baixar bastante Pelo jeito que a gente errou Bom, agora aqui é só subir, né? Só ficar clicando Nos espaços vazios aqui Tomando a posição Até desafiar alguém de novo Quem dera fosse fácil assim, galera Tipo, você tem um tempo menor Aí você vai clicar no cara Seu tempo é menor Ele já te coloca lá automaticamente Na posição dele Já pensou? Sem você ter que jogar Contra a sombra dele Eita, que nem agora Se eu clicasse Eu já tomasse o lugar dele Porque o meu tempo é menor Eita, aí não, né? Aí é sem justo Já pensou? E bora, galera Vamos ganhar dessa sombrinha aqui Que tá bem de boa Aqui o tempo que ele fez Dá pra ganhar de boa Mas vamos tentar ganhar O tempo bom Eita, desgrudei um pouco Mas, pô, tamo ganhando O problema é a sombra Com o tempo ruim Ficar chegando perto Isso significa Que a gente tá indo mal Perdeu uma extensão aqui Mas não dá nada Por enquanto Não dá nada, galera Meu problema, galera Não é o tempo do rei da pista O tempo do rei da pista Eu tiro ele de boa O problema é Eu conseguir colocar um tempo lá Depois que eu tirar ele Entendeu? Colocar o tempo que Aí a galera não vai me tirar Ou que o próprio cara Não vai conseguir treinar E me tirar, entendeu? Porque por tempo Questão de tempo Cês tão vendo Que eu tô jogando Todo torto aqui Tô pegando menor Que o tempo dele Ó, por enquanto Tamo acertando Claro que a gente Deu uma vaciladinha ali Outra, mas Por enquanto A gente acertou 90% do mapa Vai Ó, passei um pouco Mas não dá nada Boa Acertei bem aqui Hum, falhou Fui mandar um drift violento Ai, meu Deus do céu Tá vendo? Eu fui mandar um drift violento Saiu CW Perdi a noção Porque eu fiquei mais lento Puxei na velocidade Que eu deveria ter feito Com CWW Bati Mas não dá nada Beleza Ganhamos aqui Nossa Tempo ruim, hein Zorel Meu Deus do céu Se eu colocar esse tempo aqui De 32 o cara vai achar Que consegue tirar eu E vai lá tirar Com certeza, mano Mas enfim Pelo menos a gente passou Tamo mais perto Aqui do pódio, né galera Tamo mais perto Aqui do top 3 E do primeiro lugar E simbora Vamos aqui Pro primeiro lugar Agora, hein galera Galera Se sair barulho De gente gritando Na rua aqui Porque, sei lá Tem um pessoal falando Mal alto aqui na minha rua Então os cachorros latindo Mas eu acho que não vai sair não Mas se sair, mano É isso Não tem o que fazer, galera E vamos ganhar Do primeiro lugar aqui Agora vamos concentrar Um pouco mais aqui Só pra tentar Colocar um tempo legalzinho E partiu Eita Se eu fiz aberto Ele então Fez um abismo ali, mano Você tá doido, velho Passou muito longe Eita Passei longe agora, hein Ai Perdi a extensão Danada Tamo ganhando Pegar uma distância dele aqui E já era Vocês tão vendo Como que no Rei da Pista A sombra do cara Parece que fica mais rápida, mano Eu tava lá no aquecimento A sombra do cara Tá lá atrás Ela tá lá no barco ainda Ela tá atrás de mim, ó Parece que tipo Eu que sou lento Tá ligado? Nossa O cara tipo Tá muito perto de mim, mano Eu lá no treinamento Lá com a sombra dele O cara tava mó longe já, velho Dava nem mais pra ver No minimapa direito Por isso que o Rei da Pista É meio complicado, galera Porque você sai com desvantagem Parece Ó, vamos acertar a extensão aqui Maravilha Bom, passei um pouco Da curva aqui Mas deu pra corrigir Perdemos bastante velocidade Zona do Freio ali Mas corrigimos Ó, eu ia puxar um Violente Mas eu tava muito devagar Eu ia bater na curva Por isso que eu pux Nossa Senhora Perdemos o Nitro aqui Mas Nossa Senhora Fizendo uma goiaba aqui, mano Mas tudo bem Nossa Senhora, velho Então, tá vendo, pessoal? O problema é esse, mano Quando você fica sabendo Que você não pode errar tanto Porque é limitado As tentativas Aí você começa a errar Que não é uma batata, velho Você começa a errar Que não Que não é um desesperado, velho Ó, 1,30, mano Que tempo ruim A gente colocando em 29 29 de nós Chega correndo a pista 30, 32 Sei lá, 50 Só tempo doido, mano Mas vamos tentar mais uma aqui Pra ver se a gente consegue Abaixar esse tempo aqui Agora que é nossa sombra Contra a gente mesmo A gente sabe onde que a gente errou Então É só jogar na consistência É só jogar lembrando De onde a gente errou E a última tentativa, hein, galera Última tentativa de hoje, né? Amanhã ainda tem Eu vou gravar amanhã E eu vou juntar com esse vídeo aqui Com essa parte aqui Então eu vou manter O mesmo tom de voz, né? Pra não estranhar, né? Pra não ficar uma parte gritando Uma parte falando normal E vamos concentrar aqui Porque agora eu vou ter que Fazer uma forcinha, galera Ai, meu Deus, véi Quase, mano Nossa Senhora Meu Deus, véi Bugle Drift Eu não acredito, mano Bugle Drift, galera Igual no BR, mano Olha, não tá entrando Na curva rápida Meu Deus do céu Já era, véi Ah, não, mano Eu vou tentar buscar, mano Mas se... Mano Tá perdida a partida já, véi Nossa Senhora Esquece Esquece Já era a última tentativa Foi pro Belelé Não deu Não teve o que fazer Cês viram, né? Bugou o Drift ali Isso é uma coisa que acontece Acontece, mano Isso acontece no BR Aqui também acontece, mano É o que eu falo Não dá pra ser perfeito Todo jogo tem bug e tal Então não dá pra... Assim, não dá pra xingar tanto Ainda mais aqui Que o ping é bem alto, né, galera Mas só por desencargo Eu vou tirar esse patch aqui Só pra vocês verem Que eu jogo bem melhor Tá Então vamos pegar aqui a sombra E cês vão ver que com a sombra Eu não vou pipocar Fica vendo Parece que é o rei da pista Que sabota o teu carro Pra ele andar menos Parece, tá ligado? Ó, vamos jogar contra a sombra Aqui A mesma sombra Que eu deixei lá no rei da pista, hein É a mesma sombra Que ficou em primeiro lugar E sem patch Ó, já tamo na frente, ó Ah não, bati Peraí, calma aí Mas cês viram que a gente Já começa na frente, mano Aí chega lá no rei da pista Cê começa mal atrás da sombra, mano É muito, sei lá Desequilibrado, cara Ó, agora a gente vai Vai mandar ver, ó Ó, comecei na frente, mano Aí, errei Mas vai no CW mesmo Só pra cês verem, mano Que mesmo errando Eu vou ganhar com um Vou ganhar de boa Fica vendo Sem patch, hein, galera Ó, perdi a extensão Mas ainda assim Pelo menos eu tava perto da curva Ó, com o drift violento ainda, hein Ó, estendi Boa Ai, desalinhei Dá nada Consegui dar uma linha de volta Ó, se liga Hum, achei que eu ia bater, hein Não, mas chega no rei da pista, mano Parece que as coisas conspiram Pra você não conseguir pegar, mano Ó, acertei a extensão Boa Acertei nas duas voltas a extensão, mano Quer dizer, na primeira nem tanto Tá vendo como que eu passei varado ali Por causa do pet Que ativou na hora errada Ali o pet tinha ativado O carro tava correndo demais, galera Então às vezes o pet atrapalha Por isso que tem pet adequado pra mapa Aqui o adequado é a águia, galera Ó Ganhamos É, se eu não bater, né Ganhamos Tá vendo? Ó, com 27 ainda, mano Tudo bem que foi um 27 alto Mas foi com 27, mano Sem o pet, mano Aí você vai lá no rei da pista Você não consegue, tá ligado? Você fica jogando que nem um Que nem um desengonçado, galera Bom, mas enfim É... Eu espero que vocês tenham curtido aqui A primeira parte, né, pessoal Então eu vou esperar dar o reset De rei da pista Pra poder continuar o vídeo No outro dia, tá bom? Então, por enquanto É isso Vamos esperar aqui E aí eu já emendo o vídeo Beleza? Tamo junto Aí, galera Já dei aquela aquecidinha Então já vamos direto Aqui pro rei da pista Aquela aquecidinha lá Que eu fiz na primeira parte Então aqui eu já fiz, né E vamos jogar aqui Contra a minha sombra Vamos ver se a gente consegue Já tem condições de ganhar Porque no replay ali Na sombra Eu tava ganhando já, né Então vamos ver agora Na hora do... Vamos ver Aí, ó Conseguimos sair um pouco na frente Mas tá vendo como que a sombra Tá encostada no meu carro, mano Lá no modo do replay Minha sombra já tava pra trás, cara Ó Até me passou, velho Então parece que no rei da pista Me dá uma roubada Sei lá, velho Ó como que a minha sombra Tá correndo, velho Ah, e aí eu bati, velho Mas vamos tentar buscar Nossa senhora Quase Nossa senhora, velho Não, vamos tentar buscar, galera Porque pra mim 30 nem é tempo, galera 30 tá muito alto, galera Eu sou bem mais rápido que 30, mano E eu sou bem mais rápido que 27 Então O mínimo que eu tenho que fazer aqui É ganhar dessa sombra, cara Ah, estamos chegando perto, hein Ai, vamos passar Ah, mano Puts, grila, velho Por um pouquinho, velho Por um pouquinho Mas vocês estão vendo Que eu sou bem mais rápido, mano Então Dá pra ganhar, mano Dá pra colocar menos que 30 aqui Com certeza Só vamos ver o quanto Vai ser pra menos que 30, né, galera Começa, fi Começa Ai, vai Bora Achei que tinha bugado, mano Que uma vez bugou E deu time out No rei da pista, mano Fiquei puto Meu Deus, irra largada Tudo bem Se esse for o único erro Da partida Dá pra ganhar com folga, mano Ó, já estamos na frente Beleza Ó, alinhamos aqui Beleza Nossa, foi boa agora Ó, sem pet, hein, galera Ó, não quis dar Drip de violência Pra não desalinhar Sem vaidade, né, galera É o que eu falo Não precisa ter vaidade não, galera Só joga pra ganhar Boa Tentar puxar menos freio aqui Boa Aí, tamo ganhando Tamo ganhando Se concentra só na Não fica olhando o minimapa, ó Eita Puxamos aqui Quase batemos Mas Fica jogando Só prestar atenção no seu carro, mano Esquece que você tá com sombra atrás, mano Esquece que tem alguém competindo, mano Só vai embora Não fica ligando se o cara tá te alcançando Ai, bate, velho Meu Deus do céu, cara A sorte que eu errei ali também Então, meio que Deu um a um Ficou no zero a zero No caso, né Ó, só acertar aqui Boa Ai, meu Deus Boa, passamos Nossa senhora Batemos ali Beleza Conseguimos Nossa, velho Conseguimos Conseguimos colocar menos que 30 Eu achei que fosse dar 28 Mas deu 29 Beleza 29 é menos que 30 A gente viu que teve um erro ali no barco Então a gente vai tentar jogar Pra compensar esse erro Eu não sei se eu vou direto Tentar desafiar minha sombra de novo Ou se eu vou Dar uma aquecida Na sombra Vou decidir aqui Bom Eu vou tentar correr de novo aqui Ai, nas últimas tentativas Se eu ver Que eu preciso aquecer Eu volto pro modo sombra Aqueço com vocês E tento desafiar aqui Pra colocar menos Mas pelo que eu errei grotescamente ali Eu tô preparado Que essa sombra Vai me dar trabalho A primeira volta toda E na segunda volta Que eu vou ter chão Pra passar ela E ganhar dela Então eu tenho que jogar Na consistência Mas mesmo que ela me passe Eu tenho que tá na minha cabeça Que eu fiz 29 Aí eu já fiz carca aqui Ó Ai, eu fiz carca Me passei Beleza Mas eu vou jogar na consistência Vai Conseguindo acertar o violente Conseguindo estender Mas passamos demais ali Ó Mas ali eu tava meio torto O que eu não Ai, mas eu perdi extensão Meu Deus, cara Tá bom, vai Dá pra buscar, galera Dá pra buscar É consistência, galera É lembrar que você fez um erro Muito feio lá na frente E que você vai conseguir Encostar de volta, galera É só manter o foco Vou até usar, né Até usei esse U aqui Pra poder Eita, corri demais Mas eu usei adiantado ali Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir alcançar, mano Eu errei muito feio, galera Nossa senhora Meu Deus do céu Deixa pra lá Bom, mais uma tentativa aqui Direto no Rio da Pista Tamo ficando sem chance, mas Bora Bom, a largada tava óbvio Que a gente ia ganhar, né Porque A gente errou a largada Na sombra Que tá contra a gente Tentar fazer pertinho Boa Ai, perdi a extensão aqui, mano Tudo bem Vai ter Vai ter Vai ter erro Pra buscar Meu Deus do céu, velho Minha nossa senhora, cara Assim fica difícil, né Zorão Como é que eu vou ganhar de mim Se eu tô dando umas burrices Umas cabacices Dessa, cara Aí você tá se sabotando, né, mano É isso aí Dane-se Vinte e nove Melhor que trinta Mas se eu conseguir Pelo menos um vinte e sete Aqui, vinte e seis Eu vou ficar feliz Ou um vinte e oito Perto do vinte e sete Sei lá, mano Só pra garantir Que o carinha Que tá vindo atrás Aqui não vai me passar Como não tem nenhum concorrente Muito forte Então eu não preciso Ficar treinando tanto Porque senão eu tinha Começado a jogar antes Nesse mapa, né Não faltando, tipo Dois dias Pra acabar o rir da pista Concentração aqui, tá, galera Não vou ficar conversando não, pessoal Nossa, eu desalinei tudo aqui, mano E olha que eu tô quieto, hein Escorreguei ali, velho Era pra sair catapulte Mas escorreguei Boa Agora se eu ficar na frente A minha sombra vai errar Lá no barco Aí eu tenho uma margem Muito grande Pra ganhar dela, cara Nossa, eu perdi a extensão Sabia Nossa, quase, mano Deu meio que errado Meio que certo Nossa Vai, vamos passar aqui, hein Boa Passei Aí, sem enfeitar Sem enfeitar Só pra ganhar, mesmo Só pra ganhar Agora é só não bater no final Beleza Faz retinho aqui Relaxa Boa Nossa, passei Não acredito, velho Agora é só não errar aqui Boa, mano Conseguimos fazer menos 27, mano Nossa, 28, velho Roubou uns milésimos aqui Por causa do ping, galera É Mas 28 é menor que 29, né, galera Bom, vou tentar baixar o tempo, né Vamos tentar colocar um tempo menor aqui Ou eu guardo essas tentativas aqui Pra mais tarde Não sei, galera O que que eu faço da minha vida Se eu guardo essas tentativas Eu vou tentar baixar, mano E aí Vamos pensar aqui Enquanto carrega a tela, mano Puts, velho Pior que eu não sei Tô indeciso, mano Acho que eu vou guardar, galera É, acho que eu vou guardar Ó, a tentativa aqui Eu vou mudar o nome aqui até, galera Porque tá em chinês A gente enviou esse nome aqui Vamos colocar o nosso nickname aqui mesmo E vamos voltar lá Pra tomar o mapa Com o nome de Zoréu mesmo, mano Vamos abaixar o tempo Com Zoréu, mano Zoréu Eita, tem que comprar o cartão aqui Beleza Aí, boa, mano Boa, boa, boa Agora vamos voltar lá E vamos mostrar Que a gente vai tomar o mapa Com o nome de Zoréu Que é mais bravo Do que o nome chinês aqui, mano E é isso, mano Vamos ver no que dá Eu acho que eu não vou conseguir Abaixar tanto mais que isso Que eu tô enferrujado Mas se eu conseguir um 27 Aqui tá bom, galera Só pra segurar mais o mapa, galera Só pra segurar mais o mapa Meu tempo é menor, né Do que aquele ali Do próximo amigo ali Que tá no Rio da Pista No tempo dos amigos Mas Isso quando eu tava treinando o mapa Não, agora vai, mano Eita Agora eu coloquei o nome do bravo Tá em português O nome do bravo Tava a mesma coisa Tava escrito Zoréu Só que tá escrito em chinês ali Ó, tamo na frente Eita Ali eu perdi a extensão Aqui eu vou acertar Eita Nossa Como eu passei, velho Eu peguei o ângulo da curva Certinho, velho Nossa senhora O que que eu fiz, velho Meu Deus do céu, mano O que que foi que eu fiz, cara O que que foi que eu fiz, mano Não, mano É muito acabar assim Isso pra um cara só, velho Mas eu vou acabar com as chances aqui, mano Em vídeo Vamos tentar colocar 27 aqui, mano Se sair 26 é melhor ainda Que já tá, né Um pouco mais perto do tempo que eu faço Mas vamos tentar com 27 aqui, mano Vamos tentar 27 Foco no 27 É Zoréu contra Zoréu chinês E é isso Agora vamos tentar concentrar aqui Pra não bater, né, galera Igual a gente fez Que eu bati foi de goiaba Não foi nem por azar É, agora a gente não começou na frente, não, fi Nossa, passei, velho Meu Deus do céu, cara Ai, caramba Aqui eu perdi a extensão, né, galera Então vamos tentar Ah, perdi também, velho Ah, não Ah, não Aí não dá Aí não dá Bom, galera Tamo aqui É, no domingo Conseguimos aqui o rei da pista É, domingo, né Já tava no domingo Mas a gente tava no domingo de madrugada Agora tamo no domingo da tarde aqui E tá aqui o nosso título, pessoal Domingo de madrugada Ó, domingo de manhã As ideias Ó, aqui o título Primeiro lugar, rei da pista Com aquele tempo de 28 mesmo, tá Eu vou mostrar lá o replay Pra gente recapitular, né O tempo que a gente fez O replay que a gente fez lá no rei da pista É, então vamos lá Tem que pegar aqui Carreira Dicas e gravações Replay Aqui E olha lá quem é o rei, galera Eita Tamo de rei da pista Eita, tá chique, hein, fi Enfim, vamos recapitular o replay lá Que a gente fez de 1,28 e 18, 16 Não lembro E bora Olha lá Começamos certinho Beleza Fizemos uma curva bem apertadinha aqui, ó Conseguimos Até que chegar perto ali da quina Distância de segurança Conseguimos fazer aqui um apertadinho Aí aqui Acho que a gente errou a extensão Não foi? Não, a gente acertou a extensão Só que a gente passou um pouco, ó Vocês viram que eu rabia um pouco o carro ali Ali é difícil fazer Embalado retinho ali pra curva Pro zigue-zague, ó Não puxei violente Muito bonito Consegui fazer bem pertinho da quina ali Só que aqui eu vacilei, ó Aqui eu desalinhei E perdi a extensão Mas continuou, ó Beleza, acertei Quase acertei o catapulte ali Esse carro aqui Ele é bem difícil pegar um catapulte nele Mas quando sai também Rapaz Ó, aqui, ó Chegamos perto Beleza Fomos embora Estendemos o nitro aqui, ó Ó, só que a gente afastou Que a gente encostou na espiral lá E aqui a gente perdeu a extensão Não, não perdi a extensão É, perdi Eu perdi e não perdi Acertei um pouco e perdi o resto Colisão Ó, sem drift violenta Pra ficar enfeitando E aí foi só correr pro abraço Acertei uma extensão aqui Ó, freia Alinha o carro WCWW E sai Vai embora E aí foi só passar a linha Aí a gente ficou lutando Lutando, lutando, lutando E não consigo passar Né, que eu usei as tentativas lá com vocês Aí infelizmente Não tem mais como tentar, né Já tá no último dia do rei da pista E a gente conseguiu Aqui galera É um replay Que eu fiz De um tempo melhor Tá É um replay antigo já Não é o meu melhor replay Esse aqui é o meu segundo melhor replay Tem dois replays melhores do que esse Mas eu Eu tô ocultando aqui Porque se um dia A pista vier pro Brasil Vocês não saberem Quanto tempo eu faço nela Ó, joguei sem patch também, ó Então é assim Só pra vocês verem Que eu consigo um tempo menor Do que eu fiz no rei da pista Tudo bem que aqui Eu já tava Eu não tava gravando, né Isso aqui é a gravação do replay Ainda usava o nome Com o nick chinês ainda, né Quando eu fiz Esse tempo aqui Mas pra vocês verem Aqui eu consigo fazer um tempo menor Aqui no rei da pista Parece que dá uma sabotada Eu nem deslizava ali Pra juntar um pouco de nitro Mas aqui eu acertei o catapult Então meio que compensou Porque se você deslizar um pouco antes Você perde velocidade Consegue fazer a curva mais pertinho ali, né Você não passa tanto da curva Mas ali eu compensei Acertei o catapult Ó, ainda dei uma afastada ali Aí as outras duas gameplays Que eu abaixei o tempo Eu literalmente Colei mais nas curvas E consegui sair delas mais rápido Por consequência disso, né Pessoal Ó, drift violento Não mandei Tinha que eu fosse mandar Até esqueci Porque eu mandei drift violento Foi no recorde atual E vai indo, vai indo Ó, beleza E acaba o mapa E aqui deu em 25 e 98 Meu tempo é menor do que isso Mas como eu disse É... Tem dois replays com tempo menor Que eu oculto aqui Né, caso um dia essa pista Venha pro BR E bom, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Agora mais do que nunca, galera Eu peço que vocês deixem o like Se ficou até aqui Comenta Rei da pista Rei da pista Só isso, mano Só pra eu saber Que você assistiu o vídeo todo, galera Porque se vocês gostarem do formato De vídeo cumprido Eu posso tentar trazer mais vídeo cumprido Assim Nem que seja só jogando Só jogando Só jogando Só jogando Até dar, sei lá Meia hora Quarenta minutos Que aí eu sei que vocês curtem Entendeu? Agora se vocês não curtem Eu vou tentar só trazer vídeo De 15 e 20 minutos Entendeu? Porque realmente Dá trabalho, mano Foda, Leck E dessa vez eu consegui gravar Com a galera aqui em casa A galera tá lá na sala Pá, entendeu? E é isso Então eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo vídeo Tamo junto É nóis E fui!